Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos tratar hoje aqui já passou pelo canal no começo de 2022, estamos atualizando aí todas as informações, até atendendo a solicitação dos nossos inscritos e quem sugeriu essa empresa foi o Stallone Macedo Santos. Oi Stallone, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender, espero corresponder às suas expectativas e às expectativas de todos vocês, mas caso queira outras empresas é fácil, basta entrar aqui, o canal Silas Degrafe manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E o nosso curso de análise de balanços já está com a data definida, 24 de fevereiro, numa sexta-feira, das 19h até as 22h, 3h de curso, onde você vai poder aprender como que nós fazemos todo esse processo de análise e de interpretação para identificar se uma empresa está vindo bem ou não, como que está a situação dessa empresa e você vai com certeza também aprender de forma rápida, fácil, bastante didática e com interatividade. Caso queira participar, e será um prazer ter vocês conosco, basta entrar aqui nesse WhatsApp e me manda uma mensagem, que eu te passo ali todas as informações para você poder participar. As vagas são limitadas, então espero vocês. Agora, caso não possa fazer esse curso presencial no dia 24 de fevereiro, nós temos também o nosso curso de análise de balanços lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você também vai poder participar, fazendo o nosso curso lá pela plataforma Hotmart. No seu tempo, do jeito que você quiser, quando você quiser, o curso estará lá disponível para vocês. E será um prazer ter vocês junto conosco. a triunfo. Mas vamos falar então da empresa sugerida lá pelo Stallone e Marcelo Santos, que é a Triunfo Participações e Investimentos S.A. A triunfo que passa aí por ainda, né, por grandes turbulências, até devido ao setor na qual ela atua. Mas eu vou contar toda essa história para você poder entender. Começa lá no ano de 1978, quando é criada uma construtora chamada Triunfo. E essa construtora Triunfo, qual era o objetivo dela? Trabalhar em infraestrutura. O Brasil, além de carente de desenvolvimento aqui, e até hoje, né, carente no desenvolvimento de uma infraestrutura, a Triunfo foi criada justamente para isso, para construção de estradas, para pontes, enfim, para obras de grande porte, mas todas elas, a grande parte delas, todas vinculadas ao governo. Mas enfim, ela foi criada com esse objetivo e veio. Até chegar no ano de 1999, no ano, ali na década de 90, quando nós tivemos toda aquela leva de privatizações, e uma das privatizações que nós tivemos também foi justamente das estradas. E aí, nessa leva de privatizações, então, começaram a surgir as estradas pedagiadas através das concessões. E aí, então, foi criada uma outra empresa, né, dentro da construtora Triunfo, chamada Triunfo Participações e Investimentos S.A. Então, é uma empresa dentro da construtora Triunfo. E essa Triunfo Participações, ela foi criada através da união de três empresas, da Concepa, da Concer e da Econorte. Então, essas três empresas é que faziam parte da Triunfo Participação. Repare bem, Triunfo Participação. Ela é uma holding que administra todas essas empresas aqui. E aí, a empresa vai, no ano de 2002, já consegue ali o seu registro, né, como companhia de capital aberto. No ano de 2007, faz o IPO. É feita uma reestruturação. E a Triunfo Participações sai de dentro da construtora, Triunfo e passa a ter uma vida própria. E a partir dali, então, começa ali a ganhar contratos de concessão de diversas estradas pelo Brasil inteiro. E aí, chega também, na sequência, ganha também a licitação, porque participou também da ampliação do aeroporto de Viracopos. E depois daí, através da licitação, da privatização do aeroporto de Viracopos, a Triunfo Participações passa a ter uma parte também no aeroporto de Viracopos. Na sequência, em 2014, adquire também o consórcio transbrasiliana. Nesse período todo aqui, só para a gente não alongar muita história, também a Triunfo Participações atuou dentro da área de energia, principalmente lá no Rio Grande do Sul. E atualmente, tem uma usina hidrelétrica só na qual ela tem participação, que é a Tijuá, onde ela tem mais de 50% de participação. Então, ela tem também um pezinho dentro do setor de energia. Então, a Triunfo acabou se concentrando na parte das concessões de estradas, estradas pedagiadas, no aeroporto de Viracopos e também em uma hidrelétrica de Tijuá, onde ela tem também essa participação. Porém, por ser uma empresa muito ligada ao governo, através dessas concessões, etc. Acabou também tendo problemas ali na época da Lava Jato, o que culminou também com o pedido de recuperação extrajudicial no ano de 2017. Então, ela pediu ali uma trégua para poder pagar os seus credores de uma forma geral, para poder ter sustentabilidade. E aí, na sequência, dentro também desse período aí, teve que entrar com o pedido de recuperação judicial do aeroporto de Viracopos. E aí, na sequência, agora, já no ano passado, já conseguiu sair dessa recuperação judicial do aeroporto de Viracopos e vem aí, então, tentando, no processo aí de reconstrução da Triunfo Participações. Mas, para que a gente possa entender como que está a situação da Triunfo hoje, eu trouxe para vocês o balanço desde 2018, para você ver lá desde 2018 até agora 2022, até setembro, que é o último balanço da empresa, para você poder entender o que que é Triunfo Participações e Investimentos SA. Então, vamos aos números. Então, como falamos há pouco, estamos aqui com as demonstrações contábeis da Triunfo Participações e Investimentos desde 2018. Então, eu trouxe aqui uma base histórica maior, um pouquinho, para que você possa entender como que vem sendo todo esse processo de recuperação da empresa, né? E, como a gente citou, ela havia entrado com pedido de recuperação extrajudicial lá em 2017. Mas, começando aqui pelo ano de 2018, o que que é a Triunfo? É uma empresa de 3 bilhões e 982 milhões de reais. Agora, reparem que, desse total de tudo aquilo que tem dentro da empresa, a maior parte está aqui no intangível. O que é intangível? Aqui nós vamos ter todas as concessões que a empresa possui das suas rodovias, de aeroporto, etc. Por quê? O que é uma concessão? A concessão é o direito de explorar um determinado serviço por um determinado tempo, né? E aí, esse direito, ele não existe fisicamente. Então, ele é um bem intangível. E esse bem intangível aqui, ele tem valor. Se a Triunfo quiser repassar o seu contrato de concessão para uma outra empresa, isso tem valor, né? Então, a grande parte do patrimônio da empresa está aqui dentro do intangível. Já nessa parte de cima, é o ativo circulante, que são os recursos que a empresa utiliza para trabalhar no seu dia a dia. E esse ativo circulante totalizava lá em 2018 262 milhões de reais, com 147 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banca, aplicação e 83 milhões em contas a receber. Reparem que a empresa não tem estoque, ela não vende produto, ela presta serviços, né? No ano de 2019, a empresa, ela recua aqui um pouquinho do seu tamanho para 3 bilhões e 746 milhões de reais. O intangível aqui, aos pouquinhos, ele vai diminuindo. Por quê? Porque cada ano que vai passando, vai diminuindo esse direito de exploração de uma concessão. Então, vai ficando cada vez menor o tempo de utilização dessa concessão aqui. E o capital de giro, ele reduziu aqui para 211 milhões de reais. Reduz o volume de dinheiro em caixa, 114 milhões, e também o quanto se recebeu aqui caiu para 71 milhões. Já em 2020, reduz mais ainda o tamanho da companhia, 3,366, sendo que o capital de giro cai aqui para 192 milhões de reais, diminui o volume de dinheiro em caixa, 69 milhões, e aqui uma pequena elevação do quanto se recebeu. Chegando em 2021, 3,158 milhões. Então, veja que a empresa, ela vem diminuindo o seu tamanho aqui ao longo do tempo e principalmente aqui, nessa linha aqui do intangível. E também ocorre uma diminuição aqui no ativo circulante, no capital de giro, que agora fecha em 168 milhões de reais. Melhora um pouquinho a posição de dinheiro em caixa, 91 milhões, porém mais uma queda aqui no contos a receber, que fechou com 42 milhões. Já chegando agora em setembro, a empresa agora é de 3 bilhões e 28 milhões de reais. E aí, parte desse intangível, ele foi remanejado aqui, para esse grupo aqui, realizava o longo prazo, como ativos financeiros de concessão. E aí, o capital de giro praticamente fecha estável aqui com 171 milhões de reais. Diminuiu um pouco o volume de dinheiro em caixa, que fecha com 74 milhões, e aqui o conto a receber é 66 milhões de reais. Então, repare que ao longo do período, a triunfa foi 3,900, 3,700, 3,300, 3,100, 3B. Então, ela vai diminuindo o seu tamanho aqui a cada exercício, até por quê? Porque é normal de uma empresa que está passando ainda por dificuldades financeiras, ela não fazer novos investimentos, ela usar a estrutura que ela tem. Olhando agora, já que eu falei de endividamento também, de fazer novos investimentos, vamos ver como é que está o endividamento na empresa nesse período todo de recuperação extrajudicial. Lá no ano de 2018, a dívida total da triunfa era de 3 bilhões de reais, 75,4% era o peso da dívida, sendo que 1,237 é uma dívida de longo prazo e 1,767 de curto prazo, totalizando 3,4 bilhões de reais. Então, de tudo que a triunfa tem, ela deve 75,4%. No ano de 2019, a dívida é praticamente aqui uma estabilidade, ela recua aqui para 2,995, 2,995. Porém, o peso da dívida ficou um pouquinho maior, 80%. No ano de 2020, a dívida cai em valores nominais para 2,453, sendo que grande parte aqui, no longo prazo, vejo que ela faz aqui o alongamento da sua dívida. E o peso da dívida, 72,9%. Chegando em 2021, a dívida agora é de 2,245,071,1%. E fechando agora, 2022 de setembro, uma dívida de 2,096,069,2%. Então, repare que, assim como nós falamos há pouco da redução do tamanho da empresa, também estamos observando aqui, justamente, a redução das dívidas da empresa. Olhando agora os resultados produzidos pela Triunfo ao longo desse período todo, lá em 2018, o faturamento dela é 1,195,8 bilhão. Em 2019, 990 milhões de faturamento. Em 2020, 969 milhões. Em 2021, o faturamento volta para a casa de 1 bilhão, 1,48 bilhão. E agora, até setembro de 2022, o faturamento é de 882 milhões de reais, o que nos projeta é um faturamento perto de R$ 1,2 bilhão, aproximadamente R$ 1,1 bilhão para o ano de 2022. Então o faturamento da empresa vem aqui com uma pequena elevação nesse ano de 2021 e é também no ano de 2022. Mas mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, que seria o lucro líquido. Só que aqui reparem que saem de parênteses. Em 2018, a Triunfo registrou uma perda de um prejuízo de R$ 386 milhões. Então lá em 2018, olha só, R$ 386 milhões em prejuízo. E o que impactou bastante está essa linha aqui, resultado financeiro, a despesa financeira de R$ 347 milhões. Em 2019, mais um prejuízo de R$ 216 milhões. E onde está impactando? Justamente na despesa financeira aqui, R$ 312. Não que os outros itens aqui também não pesem, como é o caso do custo, que chegou a bater em 88%. Já em 2020, a empresa registra um lucro de R$ 168 milhões, apesar do custo alto, 90,9%. Então a partir de 2020, a empresa para de ter prejuízo, o que já é um bom sinal, e começa a ter lucro. Em 2021, fecha com lucro de R$ 4.984 milhões, um lucro pequeno. Porém, para quem vinha numa sequência de prejuízos, aqui já só o fato de não ter mais prejuízo, já é um bom sinal. E agora, até setembro de 2022, ela acumula aqui um lucro de R$ 19.401 milhões, projetando aí pelo menos uns R$ 24, R$ 25 milhões de lucro para o ano de 2022. Então, é uma empresa que entra em recuperação extrajudicial, vinha acumulando diversos prejuízos, e agora, pelo menos, começa a dar um sinal a ele que vai se recuperar ao longo do tempo, e é o que a gente vai esperar, né? Mas aproveito aqui rapidamente, trago para vocês esses gráficos aqui, mostrando a situação financeira da empresa. Como que está a situação da Triunfo? A liquidez geral, pode observar ali no primeiro gráfico, que ela sai com R$ 0,17, daí vai para R$ 0,21, R$ 0,24, R$ 0,27 e R$ 0,87. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida, que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 0,87. Ainda não tem capacidade de pagamento, mas ela vem no processo de recuperação. Já a liquidez corrente, olha, ela sai com R$ 0,15, a liquidez corrente mete só o curto prazo. Sai com R$ 0,15, vai para R$ 0,23, R$ 0,22, R$ 0,31, R$ 0,34, aos pouquinhos também vem recuperando. Para cada R$ 1,00 de dívida, que ela vence no dia a dia, a empresa só tem R$ 0,34, mostrando o quê? Que a empresa ainda tem sérios problemas financeiros ali para fazer frente aos seus pagamentos no curto prazo. Então, é uma empresa que ainda vem sofrendo bastante financeiramente. Já no endividamento, nós vamos observar nesse outro quadro aqui o comportamento e o tamanho da dívida. que ele sai com 75,4%, aumenta ali para praticamente 80%, cai para 72,9%, cai para 71,1% em 2021 e agora 69,2% em 2022. Então, dá para se observar que, aos poucos, a empresa vem reduzindo também o seu endividamento. E é naturalmente que a medida que reduz o endividamento, vai aos pouquinhos também melhorando a sua situação financeira. Nesse outro quadro aqui, temos aqui os índices de rentabilidade, a margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do PL. O que é a margem líquida? A margem líquida é quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela faz. E tudo aquilo que ela faz, quanto que ela ganha? No ano de 2018, ela perdia 32,3%. Em 2019, perdia 21,8%. Quer dizer, de tudo aquilo que ela vendia, ela ainda perdia 21,8%. Quando ela começa a dar lucro lá em 2020, aí a margem passa a ser positiva. 17,4%, 0,48% agora em 2021 e agora em 2022, vem trabalhando com uma margem de 2,2%. De tudo aquilo que ela tem de receita, pagando custo, despesa, despesa financeira, imposto, sobra ainda 2,2%. Rentabilidade do ativo, o que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa? Perdia 9,7% lá em 2018, perdia 5,8% em 2019 e daí a partir de 2020 começou a ter um ganho de 5% e agora nesse ano de 2021, 0,16%. De tudo o investimento feito, a empresa gerou um ganho em 2021 de 0,16%. Rentabilidade do PL. Agora estamos falando do acionista. Quanto que os acionistas estão ganhando por terem ações da Triunfo? No ano de 2018, eles perderam 39,5%. Em 2019, 28,8% de perda. E a partir de 2020, aí que registraram um ganho de 18,4% e 0,55% agora em 2021. Então, ao ter as ações da Triunfo, os acionistas tiveram um ganho de 0,55%. Já que estamos falando de acionistas, trago para vocês aqui também esses outros indicadores relacionados às ações da Triunfo. Quanto que vale uma ação da Triunfo? R$ 5,59. É isso que vale com base no patrimônio. Porém, para você comprar uma ação da Triunfo hoje, você vai pagar apenas R$ 0,90. Então, veja que ela está muito, mas muito abaixo do seu valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,16%. Mostrando que as ações da Triunfo são vendidas com deságio de 84%. Lucro por ação. Nesse ano de 2022 até setembro, registra um lucro por ação de 11 centavos. O que dá uma rentabilidade, com base no valor de mercado da ação, de 12,2%. 12,22% para ser mais preciso. Dividendos por ação. Aí, em 2022, a empresa distribuiu dividendos. Olha só, R$ 0,01, mas já é para quem vinha com uma série de prejuízos. Pelo menos agora já tem um dividendo ali de R$ 0,01. P&L, preço barra lucro, que é o tempo que o acionista terá para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. 8,18 anos. Então, quer dizer, é um pouquinho mais de 8 anos para você ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float. 25,34% das ações estão sendo negociadas livremente na Bolsa. O restante está na mão dos controladores. E o tag-along da empresa é de 100%. O que é o tag-along? Caso a empresa seja vendida, será garantido para os acionistas minoritários o mesmo valor a ser pago para os majoritários. Fechando aqui, trago também esse gráfico lá do Google, mostrando aqui o comportamento do valor das ações da Triunfo ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, a ação valia R$ 3,80. E aí, na sequência, já ainda em 2018, a ação começa ali todo o processo de queda livre, culminando até chegar no final de 2018, também com o valor de R$ 1,32. Quando começa 2019, ela some um pouquinho de patamar, passa a trabalhar ali, beirando R$ 2,00, R$ 1,90, R$ 1,60, e vai com uma queda constante, pequena, porém constante, até o final do ano de 2019. Em 2020, ela dá um respiro chegando até R$ 2,14, cai com a pandemia. E aí, quando ela cai na pandemia, ela atinge ali o seu valor abaixo de R$ 1,80 apenas. Aí, na sequência, ainda em 2020, ela vai tentando ali uma recuperação. Até chegar em 2021, ela dá um pico ali no comecinho de 2021, chegando a R$ 2,40, R$ 2,50. E aí, em 2021, ela atinge o seu pico R$ 4,65. Mas vejo que foi uma coisa muito ocasional. Ela não se manteve. Foi apenas um pico que ela deu. E aí, volta a cair e vem ali numa sequência de queda livre, até o momento atual, quando ela chega com uma cotação de R$ 0,90, agora, no dia 20 de janeiro de 2023, quando dá a gravação desse vídeo. Então, por aqui, você vê quando que a ação da Triunfo teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Triunfo Participações e Investimentos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada Triunfo Participações e Investimentos S.A. Agora você já conhece o que é Triunfo. Agora você já conhece como que está a sua situação econômica e financeira. E para você que investe em ações ou pretende investir em ações, o fundamental, o que que é? É justamente conhecer a empresa. É saber o que que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai. Mas, principalmente, saber como que está a sua situação econômica e financeira. E o canal Silas Negra se propõe justamente a isso. A lhe repassar essas informações, construir conhecimento junto com vocês. E aí, naturalmente, para você formar um juízo a respeito da empresa, se vale a pena, se não vale a pena. Claro que também todo esse trabalho nosso aqui, eu só tenho que agradecer a todos vocês que estão junto conosco aqui, nos incentivando nessa caminhada aqui, a quem eu agradeço imensamente. Também não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores aqui. Ao pessoal da Intermedia Networks, em São Paulo, representante oficial de toda a linha Microsoft. Inclusive, se você precisar de produtos Microsoft para a sua máquina legalizada e com baixo custo, entre em contato com a Intermedia Networks, em São Paulo, ao lado do Luiz Burato. Um forte abraço, Luiz. Também, caso você precise de manutenção para o seu equipamento informático, para o seu notebook, para o seu computador, não precisa levar até uma assistência técnica. Você pode fazer de forma remota toda essa intervenção na máquina e o diagnóstico da sua máquina. Isso você pode fazer com o pessoal da Infocerta Informática. Também, de forma remota, eles entram na sua máquina, fazem o diagnóstico para deixar a sua máquina do jeito que você merece. Então, Infocerta Informática. Um grande abraço lá para o Ramiro e para o Diego. Inclusive, quem é inscrito aqui no canal tem 10% de desconto. É só falar que é do canal Selas Degra. Você vai ter 10% de desconto na Infocerta Informática. E graças a esses apoiadores, então, que a gente vai aqui fazendo todo esse trabalho de pesquisa, de análise, de interpretação, justamente para que você, na hora de comprar ações, possa comprar sabendo o que você está fazendo, aproveitando as oportunidades, avaliando riscos e também verificando as possibilidades de retorno. Para quê? Para lá na frente você construir o seu patrimônio e poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.